Você vai conhecer agora um pouco da rotina de treinamento do Gabinete de Segurança Institucional. Com status de ministério, o GSI, como é conhecido, tem por função garantir a segurança do Presidente da República. E para ter certeza de que tudo vai correr conforme planejado, a equipe passa por seleção e preparo vigorosos. Quem vê essas imagens pensa que estamos num campo de guerra. Mas isso é apenas parte do treinamento pelo qual passam os militares que compõem a segurança do Presidente da República. Trabalho que exige elevado grau de qualificação. Homens das Forças Armadas e Forças Auxiliares são escolhidos a dedo e treinados para atuar nas mais diversas situações de perigo. São cinco meses de treinamentos intensos, passando por simuladores, defesa pessoal. Aula de tiros até que atinjam o nível de excelência e sejam colocados a serviço da segurança do Presidente, Vice-Presidente e familiares. Para o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, quem faz parte desse time precisa ter um pouco de super-herói. Uma mistura do Batman, Superman, Mandrake. O possível é procurar um pouco de cada um desses super-heróis e colocar aqui. O general explica que durante as viagens presidenciais, por exemplo, um escalão avançado se reveza na segurança do Presidente 24 horas. Um trabalho muitas vezes exaustivo. O sujeito passa a noite no corredor, descansa três, quatro horas, assume outra missão no dia seguinte. Então, isso é outra coisa. Nós temos que ter uma seleção rigorosa de capacidade de durar a ação, resiliência. Isso tudo faz parte desse dia a dia do agente de segurança. O treinamento de segurança presidencial do Brasil é considerado de alto nível. Para se ter uma ideia, em 80 anos de atuação do Gabinete de Segurança Institucional, na segurança do Presidente e seus familiares, nenhum incidente aconteceu. Mas o ministro-chefe do GSI garante que nenhum método de segurança é 100%. É lógico que existe um pequeníssimo grau de risco que pode envolver uma situação desagradável. Cada visita, cada evento tem um tratamento diferente, porque é uma atividade altamente dinâmica.